Fala galera, mais uma dica matemática, professor Eduardo Sampaio. O símbolo abaixo será colocado em rótulos de embalagens. Sabendo-se que cada lado da figura mede um centímetro, opa, cada lado da figura mede um centímetro, assim como foi destacado nessa região aqui da caneta. A medida do contorno em destaque no desenho é, olha só como não é difícil, paciência. Ele está querendo perímetro, ele está querendo contorno. Então vamos contar quantos lados nós temos. Um, dois, três, quatro, cinco. Atenção, não posso contar esse, ele quer o contorno. De novo, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Esse eu já havia marcado. Então no contorno eu tenho vinte traços, onde cada um equivale a, muito bem, um centímetro. Ao total, a medida do contorno em destaque no desenho será de vinte centímetros. Viu como não é difícil? Viu como você é capaz? Basta que você esteja focado. Vamos ler com atenção, hein? E aí, galera, professor Eduardo Sampaio, de matemática, falando. O dono da mãozinha, que acaba de esclarecer e tentar tirar algumas de suas dúvidas. Porque lembrando, aqui é zero dúvida. Se a sua dúvida persistir, tira uma foto, manda pra gente. Mas, ó, não esqueça, siga o nosso Instagram, vá lá, dê a sua curtida no nosso Face. E você já está aqui com a gente, você está no YouTube. Mas não deixe de se inscrever no nosso canal. E, olha, não é difícil. Persevere. Você vai conseguir. Você pode. A gente está do outro lado da tela, mas, na verdade, a gente está pertinho de você. Porque aqui, gente, zero dúvida. E aí, gente, zero dúvida. Obrigado.